Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio. São palavras de mamãe, são palavras de Maria. Pode acreditar, pode confiar. Hoje nós celebramos com toda a igreja a memória de Nossa Senhora das Dores. Ali, nós fomos gerados. Nossa Senhora como Mãe nos gerou em meio à dor. Não é assim que uma mãe dá à luz um filho? Em meio às dores, nós fomos gerados em meio àquela dor profunda. Ali onde a vida nos foi comunicada em abundância. Ali, onde Nossa Senhora nos foi dada como Mãe. Hoje, eu proclamo esse Evangelho com grande alegria no coração, porque hoje nós estamos celebrando. Estamos celebrando a graça de termos uma mãe. Não estamos órfãos. Nenhum de nós pode dizer que somos órfãos de mãe, órfãos de mãe, porque temos Maria. E ela é a medianeira de todas as graças. Eu tenho partilhado com você todos os testemunhos do Exército de São Miguel. Milhares e milhares. Tem o toque, tem a presença de Maria. Receba esta palavra e deixe que o seu coração se encha de consolação. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora não nos deixa, não nos abandona. No momento também do nosso calvário, nós podemos lançar um olhar para ela. E assim como Jesus, experimentar o renovar das forças. Porque Maria está presente. Assim como esteve em Caná, atenta à dificuldade daqueles noivos. Maria está atenta a todas as necessidades do teu coração. Creia nisso. E hoje, celebrando Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora das Dores, é claro que nós queremos também consolar o coração de Maria. Faça a sua prece. Oferte o seu coração. Assim como o discípulo amado que a acolheu, acolha Maria na sua vida e diga, sim, eu recebo Maria. Eu acolho Maria como mãe. Tu és bendita, ó Senhora. Todas as gerações vos proclamarão bem-aventurada, feliz. Feliz. Acolha Nossa Senhora hoje na sua vida. E claro, console o coração dela hoje, dando tantos outros filhos. Compartilhe esta palavra. Apresente a muitos outros corações o amor de mãe. O amor que nos cerca a todo instante, que penetra o nosso coração e nos traz vida nova. Você tem um pai, mas você tem também uma mãe. Jesus compartilhou conosco a sua família. Se fez nosso irmão. E compartilhou conosco a paternidade de Deus, a maternidade de Maria. Quanta alegria, quanto consolo e a nossa família. Compartilhe esta experiência neste dia. Dê o seu brado cheio de amor a Maria. E claro, nós temos um encontro marcado na nossa família Exército de São Miguel, lá no nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Patrícia, Oficial Instituto Reis. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque a cada dia nós temos crescido neste amor a Deus e é claro, nós queremos ter você como parte disso. Queremos ter você como nosso irmão na fé. Deus abençoe você até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe você. 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 Amém.